Repetitivo discute comprovação da eficácia dos equipamentos de proteção individual para reconhecimento de tempo especial pelo INSS. A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado da primeira sessão do STJ decidiu afetar o recurso especial 1.828.606 para julgamento sob o rito dos repetitivos. O tema 1090 trata dos EPIs, equipamentos de proteção individual, e está definido da seguinte forma. 1. Se, para provar a eficácia ou ineficácia do EPI para a neutralização dos agentes nocivos à saúde e integridade física do trabalhador, para fins de reconhecimento de tempo especial, basta o que consta do perfil profissiográfico previdenciário, ou se a comprovação pode ser por outros meios probatórios, e nessa última circunstância, se a prova pericial é obrigatória. 2. Se é possível impor rito judicial em estrutório rígido e abstrato para apuração da ineficácia do EPI, como fixado pelo Tribunal de Origem, ou se o rito deve ser orientado conforme os elementos de cada contexto e os mecanismos processuais disponíveis na legislação adjetiva. 3. Se a Corte Regional ampliou o tema delimitado na admissão do IRDR e, se positivo, se é legalmente praticável a ampliação. 4. Se é cabível fixar de forma vinculativa em julgamento de casos repetitivos, rol taxativo de situações de ineficácia do EPI e, sendo factível, examinar a viabilidade jurídica de cada hipótese considerada pelo Tribunal de Origem, como enquadramento por categoria profissional, ruído, agentes biológicos, agentes cancerígenos e periculosidade. 5. Se é admissível inverter, inclusive genericamente, o ônus da prova para que o INSS demonstre a ausência de dúvidas sobre a eficácia do EPI, atestado no PPP. O recurso repetitivo foi interposto contra a corda do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Ao propor que o julgamento fosse para o rito dos recursos repetitivos, o relator, ministro Herman Benjamin, afirmou que as questões processuais e instrutórias em debate são de ampla repetição em todos os órgãos judiciais, com competência de exame da matéria previdenciária e constituem matérias eminentemente de direito. A primeira sessão suspendeu até o julgamento do repetitivo todos os recursos especiais ou agravos em recurso especial sobre o tema nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, além da suspensão dos recursos e incidentes em trâmite ou interpostos futuramente nas turmas recursais, turmas de uniformização, regionais ou nacionais, dos Juizados Especiais Federais e no STJ.